Música Boa tarde, 3 de abril de 2013, voltamos com o Diário Araperipê E no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Secretaria Estadual de Educação promoveu uma programação especial para a data Com o tema Conhecendo o Mundo Autista, a Secretaria de Estado da Educação promoveu um ciclo de palestras Para alertar e mostrar como conviver com a criança portadora da síndrome O objetivo principal é esse, é desmistificar todo um arsenal de conceitos, ou melhor, de pré-conceitos com relação ao pessoal autista Para que eles possam ser melhor atendidos O Boletim de Diário Ara fica por aqui, mas voltamos daqui a pouco com mais informações Até logo